O dia é pra mim, só me lembra O homem de paz, o homem de aqueça O homem de sal A honra de pau, o homem de aqueça O homem de sal A honra de pau, o homem de aqueça Sou me cuidada, para o meu coração Para o meu coração, para o meu coração Ainda não, meu Deus A chão de salada, pra de novo Que dia não sou me cuidada A chão de salada, pra de novo Que dia não sou me cuidada A chão de salada, pra de novo Que dia não sou me cuidada A chão de salada, pra de novo Que dia não sou me cuidada Chora, chora de estrada a lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Chora de estrada a lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. A decoração vai estar agora onde vou. Chora, chora de estrada a lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Chora, chora de estrada a lembrar de um amor que um dia não soube cuidar.